Mineração, mas mineração pra quê? A mineração, ela fornece matéria-prima para a produção de energias renováveis, como painéis solares que utilizam cobre, alumínio, entre outros metais. O agronegócio, ele depende de fertilizantes minerais, como o potássio, que permite a produção agrícola em larga escala. A mineração, ela propicia o desenvolvimento científico-tecnológico e nas mais diversas áreas. Na saúde, por exemplo, ela vai estar presente desde a agulha do metal que compõe a agulha de injeção, até mesmo em microscópio superpotente. Agora mesmo, enquanto você me assiste, você está utilizando um equipamento, um aparelho que contém dezenas de metais, e eles estão na sua mão graças à mineração. Mineração pro mundo mais seguro, verde e conectado. 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 Mineração pro mundo mais seguro, verde e conectado.